Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Um jovem de 20 anos dado como desaparecido no início do final de semana em Kamakua foi encontrado em TAPES. Segundo informações, Douglas Meirelles Vieira estava na casa de amigos na cidade. A irmã de Douglas não havia o encontrado após chegar em casa na madrugada de sábado. A ocorrência foi registrada na delegacia de pronto atendimento de Kamakua que investigava o caso. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.